Nossa luz, a luta, o rumo agora é certo, cada servira segura! Brincel! 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 E pelo amor, a festa do beijo, o Maracu E a filha tem o seu destaque A arte da beleza e a febre do oeste E o piso de garofa pela serra São Paulo vai invadir a nossa terra Do leste, do outro centro-oeste E o depósito do matinho E o sonho é de batucadas Os balanjos de morada Que é que é feliz Brasil, Brasil Com a batucada, chá, 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 chá E o morante do futuro E o vestido do céu Danil, com a loucura Aguaria do meu destino Aia, aia, aia 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 E aia, aia, aia Aia, aia, aia Aia, aia O ombro passareta, o brilhante da vela O Brasil em forma caparela Passeando pela tirania com a forma O ventinho, a cheira O bar, a ilha de Marajó E a velha cabana, o timor Caminhando, indo um pouco mais E o marido, o lindos com o vela Estava anunciado Que a alma e a cor E o seu marido, o lindos com o vela Que vem na dente de alegria Quando cheguei na alegria Maria de Castral, muito bacalhé Às vezes imagina o meu problema Depois que essa fechada só dá tudo Assistir o relato A sentar o greve do Maracanã O Brasil em sempre está aqui A arte da milícia que me cura O ventinho, o ventinho de galor Explodir o chão pra se dar julgada Com outros empoladas Que é quebra o meu brilho Brasil, Brasil, Brasil Nessas casas que a gente vai Hoje é o século que vou lhe discutir E este linho, seu azul saliu Eu morro, idealização Eu morro, Protecta do Maracanã El humor da Carla El humor da Carla El humor da Carla Marcelo! Marcelo! Bom, pomem ali, pomem pizza! Música